A gente acabou de chegar na casa da Mariana Meu Deus do céu, olha tudo aqui As minhas três carteiras Eu não sei o que eu faço agora, eu não sei pra onde eu me escondo Eu vou deixar tudo aqui, depois eu resolvo isso Ai meu Deus Gente, meu Deus Tem que se manter o que ele tinha mandado a carteira aqui Não sei se só pode ser Mariana Meu Deus Fecha o poste O que é que você está fazendo, Mariana? Quê? É, a carteira que estava aqui Você sabe muito bem que carteira, Mariana Não, eu não sei Claro que você sabe, só tem meio possível desde casa Quem foi que pegou ele então? Bom, eu não fui Também eu não fui Ou você não lembra onde estava É claro que eu lembro Eu coloquei aqui em cima da cama Mãe, mas eu já falei pra você que não fui eu que peguei Olha só, Mariana Vou te falar uma coisa Essas coisas que estão aqui São pra nossa sobrevivência Você acha que eu faço isso porque eu quero? Porque eu gosto? Mãe, você está louca Porque eu já falei pra você que não fui eu que peguei Você não me chama de louca Você não me chama de louca Você está me machucando Me solta Eu não sou louca É senhora que o senhor está me tratando Eu não aguento mais isso Eu também não aguento mais Tudo que acontece você me culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa, Mariana? Tem, você tem culpa de tudo Ah, eu tenho culpa de tudo? Tem, você tem culpa de tudo Olha só, você me respeita Eu sou a tua mãe Você me respeita Mãe, eu não quero conseguir Tô com nada Mãe, mas eu já falei pra senhora que eu não peguei Cara, mas quem foi que pegou então? Eu não sei quem foi que pegou Eu estou falando pra senhora que não fui eu que peguei Mas é quem foi? Eu não sei Olha aqui Deus, eles trancaram O que é isso, gente? Desculpa, é também Ah, cara, desculpa também O que é isso, meu amor? Mas a gente estava ouvindo uma gritaria na sala Eu não tenho que me convidar A gente ficou com medo de acontecer alguma coisa Eu não tenho que me convidar Ai, você tem que me convidar Essa é a primeira vez, é uma loucura Que houve, Mariana? Ele está nos selos, né? Uau, está nos respeitando, cara Mas estava tudo bem até o momento Ah, estava tudo bem, né? Desculpa até invadir Desculpa entrar aqui no seu quarto Mas assim, ela só teve que tratar A sua filha bem Bem A gente sabe com ela Nem tudo é assim Na gritaria, na violência Sua mãe já marcou a penapia? Acho que não, né? Não marcou a penapia pra você? Não, não tocou nada Não, mas eu não sei Eu não errei muito mais Eu esqueci Eu não errei muito mais Eu esqueci mais. Gente, mas não pode ficar assim com vocês que são mãe e filha. Vocês tem que sacar mais e eu não tenho que sacar o máximo. Ah, eu sei disso, já tem, pô. Você vai ver todo dia isso, só que eu fiquei o dia inteiro com esse folha no ouvido e, pô, só me dá problema. Você tem que entender ela e ela tem que te entender. Ah, a gente tenta, né? Tô tentando. Mas, gente, tá tudo tão bem, tá tudo tão 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 bem, de repente, que a gente tá ali, desculpa até a gente entrar aqui assim. Não, a gente ficou com medo. A gente ficou com medo de... É, eu entendo. Você desculpe a discussão, mas... Dona Rose, que tantas coisas aleatórias são, né? Ah, isso aí é coisa minha, né? Vou pra outra sala, gente. Vem, vem, vem. Vou pra outra sala. Deus do céu. Vem, vem. Olha... Tá fazendo o quê ainda? Esconde logo isso. Esconde logo. Tá, eu vou entrar. Me deixe, pai! Todos os meus amigos, todos Ana, vai pra casa dos seus amigos Rola pra pra gente Não aguento mais viver assim Eu não vou mais viver assim Eu tô cansada Tô cansada, chega Deus tem que me desforçar Chega, chega Quero mais saber de que eu tô cansada Gente, Ana, esqueci o telefone aqui Eu acho que ela vai voltar, eu não vou levantar ainda Eu tenho quase certeza que ela vai voltar Ela deixou o telefone Gente, a Rose tá chorando, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada, tô com pena da Mariana Ela que tá sofrendo não é a mãe dela Fica obrigando ela a fazer as coisas erradas Fica obrigando a coitada a fazer as coisas erradas Gente, eu falei Eu falei, eu tinha achado estranho Eu tinha achado estranho Gente, eu conheço a Mari É uma amiga minha de infância E eu sei da personalidade dela Eu fiquei muito mal Eu acusei mesmo ela Porque era o que eu tava vendo Mas agora eu tô entendendo A mãe dela obriga ela a roubar Pra vender Ela tira A mãe dela obriga ela a pegar dos outros pra vender E ela ainda teve a audácia de dizer Ai, é pra sustento Gente, sustento é trabalhar É ir trabalhar Eu tô cheia de dona de coxa De ter ficado abaixada ali Sustento, gente É pra trabalhar Não é você roubar Não pode roubar ninguém E eu ainda vi a Mariana chorando, gente Ela tá muito mal Imagina a sua mãe te obrigando a fazer coisas Que você não queria fazer Gente, é a mãe dela Tinha que ser a pessoa que mais ama E mais cuida dela Eu tô com muita pena E ela ainda escondeu tudo Eu não vou conseguir levar nada Eu ainda não vou conseguir levar minhas coisas Ai, meu Deus, gente Não tô Eu preciso sair daqui Eu preciso ir embora daqui Onde é que dá pra ver? Eu preciso ver onde é que a Mariana tá também Ai, gente Ela tá ali na piscina Eu tô com muita pena dela Eu não imaginava que isso tava acontecendo com ela Que ela tava nessa situação E ela nem me contou Ela nem confiou em mim Pra me dizer o que tava acontecendo Ai, meu Deus A gente precisa fazer alguma coisa E ela fica aí achando como se tivesse certa Como se a ruim fosse a filha dela Gente, eu vou descer Vou embora aqui Deixa eu ver A Marília tá aqui Gente, eu queria muito E falar com ela E dar um abraço nela E falar que ela pode contar comigo Mas eu não posso fazer isso Senão ela vai descobrir que tava lá E talvez eu, sei lá Até perca a minha amizade com ela Mas eu preciso ir embora daqui Gente, eu vou Dar um corte aqui Porque eu vou usar o telefone Pra mandar uma mensagem pro meu pai Pedindo pra ele sair urgente Dar tchau e tal Arrumar, inventar uma desculpa E descer aqui pra eu contar pra ele O que tá acontecendo Já volto Gente, eu tô só me afastando um pouco da casa Pra ela não ver, sei lá Olha, os meus pais tão vindo Eu vou explicar tudo pra eles Tudo o que aconteceu Mãe, pai Vem Vem pra cá Pra gente sair de perto Da visão deles Ela não tá vindo não, né? Ela não falou que ia trazer você na porta não, né? Cadê o negócio? Que negócio, pai? A única coisa que eu consegui A única coisa que eu consegui A única coisa que eu consegui pegar E foi porque eu esqueci comigo Foi a minha carteira Mas por que que tu não pegou tudo aí? O plano O plano não era esse? Pegar tudo embora? O que aconteceu? Primeiro que eu descobri que A mãe dela obriga a Mari A roubar Tipo, ir na casa dos amigos Roubar O que? Como assim? Como assim? Aí ela até falou assim Ai, você acha que eu faço isso porque eu quero? É pra gente sobreviver Quem quer sobreviver trabalha Não rouba, pai Ela obriga a Mariana a roubar Não, isso é muito sério, Rony Só isso aí eu falei com eles Eu me senti mal Com um olhar meio deprimido Eu me senti mal Por isso que muitas vezes Você conseguiu ver Você conseguiu ver que das vezes A Mariana Às vezes tava rindo Tava chorando Tava com um olhar assim E assim Eu falei E eu falei com eles Que eu me senti uma péssima amiga Entendeu? Porque parece que Eu não fui amizade Mas calma aí Calma aí Rony Rony, mas calma aí Será que é verdade isso? Pai, será que é verdade Que ela falou Isso aqui Não é pra você É pra gente vender A mãe dela falou A mãe dela falou E aí depois Quando a mãe dela saiu A Mariana ficou no quarto Tipo chorando assim E aí ela falou Por que você faz isso comigo mãe? Por que você me obriga A fazer esse tipo de coisa? Meu Deus Será que ela maltrata ela Por isso, Ana? E aí eu fui olhar A Mariana tá lá na piscina Tipo chorando Ouvindo música Nossa, será que ela é obrigada A fazer essas coisas? Ai, é pra casa que as pessoas pegam E se não pegar A mãe fica brava com ela? Mas você tem certeza disso, Ana? Pai, eu tenho Eles viram Todo mundo tem certeza, pai Claro, porque é uma coisa Muito séria Muito séria, juro Então vamos lá Pegar nossas coisas É Não, mas então Não, vamos lá O Rai Sim Até agora eu não entendi Por que você não pegou tudo Não, porque ela voltou E mandou ela esconder Aí a Mariana foi Pegou tudo E levou pra um lugar Que eu não sei onde tava Mas você não viu? Ela não escondeu lá no quarto? Não, ela levou Eu não sei pra onde ela levou E também eu não ia ficar procurando Depois disso tudo, né? Porque ia correr mais risco, né? Cara, mas o fato agora é Gente, eu tô aqui Se ela tiver precisão de ajuda Descolada Que Sabe? Saber que a Mário Tá precisando de ajuda Bom, eu ainda não acreditei muito Mas assim É verdade Se a Lorraine tá falando Que ela ouviu E ela tava escondida, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá ajudar ela A gente tem que, sei lá Vamos lá Vamos entrar lá E denunciar ela Porque ela tá precisando de ajuda Sim, irmã Ela vai funcionar assim Não vai funcionar desse jeito Denunciar vai acabar o quê? Não, mas ela tá precisando Vai ser pior pra Mariana Vai ser pior pra ela Ela tá precisando de ajuda Vamos entrar lá Ela tá precisando de ajuda Não que a mãe dela seja presa Pelo amor de Deus, pai Não é assim Mas seria o certo, né? Seria o certo, né? Sim, sim Esse seria o certo Olha só Aonde a gente Não, não Eu vou lá Eu vou lá Pai, não é pra ir Não é pra ir, gente Pai, para